E só a voz causa o drama, é o apena caralho É que isso é o mano loucão, coisa boa e diferente Essa é da gestão inteligente Ali tá uma ruva cheia de mulher safada E o meu ratão Henrique, gerando na aula É que ela deu valor, jogou a bunda Henrique baratinou e chamou ela de puta Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Eu vou passar, vou passar o peru na tua tia Que eu vou cober tua buceta, dando soco na costela Me chama de puta Henrique, me chama de puta Henrique Vai, vai, vai O que eu vou passar, vou passar o peru na tua tia Que eu vou cober tua buceta, dando soco na costela Trovão no beat, só rachada Penso não, a bola é lata Fazer vontade que nunca, aceita Essa é da gestão inteligente Ali tá uma ruva cheia de mulher safada E o meu ratão Henrique, jogando na água E ela é do valor, jogou a bunda Henrique baratinou e chamou ela de puta Ai, solto, o ataralho é só Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Eu vou passar, vou passar o peru na tua tia Que eu vou cober tua buceta, dando soco na costela Me chama de puta Henrique, me chama de puta Henrique Me chama de puta Henrique, me chama de puta Henrique Vai, 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 vai Eu vou passar, vou passar o peru na tua tia Que eu vou cober tua buceta, dando soco na costela Trovão no beat, só rachada Penso não, a bola é lata Fazer vontade que nunca, aceita Barra